E aí 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 Irmão vamos irmão você já está fazendo vergonha demais E aí Olha lá ele não quer saudade Que ele E aí 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 O outro tá tipo Ai que vergonha Vambora 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 irmão Vambora Vambora irmão Vamos irmão Vambora Não, não vou, vou jogar mais um pouquinho. Joga pra mim, joga pra mim. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Agora é minha vez. Eu vou pegar aí, agora eu pego. Vai lá, Caramelo, vai lá, Caramelo. Eu tô torcendo pro Caramelo. Vai lá, Caramelo. Vai, Caramelo. Ah, pega Caramelo, pega Caramelo. Pega Caramelo. Pega Caramelo. Maramelo.